Eu cheguei lá praticamente destruído, cara, tanto materialmente como mentalmente também, emocionalmente, faltando pão, até o meu pão dentro de casa para os meus filhos passando por dificuldades. E quando eu cheguei a este grandiosíssimo templo, foi feito um trabalho para mim, que eles tiraram do próprio bolso, cara, até mesmo porque eu não tinha condição. E eu sei que quimbanda não é de fazer isso, entendeu? Eu sei que quimbanda não é de fazer caridade, mas isso eu creio que também não seja bem uma caridade, é uma forma que choviu talvez minha sinceridade, então por isso que eu sou muito grato a quimbanda, o templo do sacerdote Marcio Smaek. E as coisas realmente, depois que eu fui lá, foram feitos alguns trabalhos para mim, jogo e tal. E as coisas, cara, se abriram de tal forma, eu estava morando numa casa que no quarto onde eu dormia estava entrando água, dando enchente, dormindo junto com o rato, uma miséria, cara, total. E assim que eu comecei a frequentar o templo, a Exu já deu caminho, já abriu portas, onde eu tive a oportunidade de, com a ajuda do meu pai e da minha madrasta, de me mudar de bairro. Eles alugaram um canto melhor para eu viver com o meu filho, inclusive até escolhi o bairro que eu quis. Primeiro eu fui lá próximo de onde eu morava, agora eu estou aqui em um outro bairro que é um pouco mais distante, mas é um lugar que eu admiro, que eu gosto. E essa é uma das primeiras coisas que aconteceram, cara. Demonstrando o que a Exu fez na minha vida, o que o diabo fez na minha vida, o que os ancestrais fizeram. Após eu adentrar ao templo de Kimbanda do sacerdote Márcio Smaric. E também me abriu uma porta de emprego, onde esse emprego, teve um emprego até bom, só que eu não quis ficar, não me adaptei. Mas logo, eu saí de lá, mas logo me abrumou outra porta, que eu comecei a trabalhar num outro tipo de serviço aí. Então, nisso eu até falhei por não ter ficado, mas eu, mesmo eu tendo falhado, eu vejo que os trabalhos da casa... funcionam, funcionam, e estão funcionando, tá? eu saí de lá, mas logo me abrumou outra porta, que eu comecei a trabalhar num outro tipo de serviço aí. Então, nisso eu até falhei por não ter ficado, mas eu... mesmo eu tendo falhado, eu vejo que os trabalhos da casa estão funcionando, funcionam, e estão funcionando, tá? E a Exu tá dando caminho, cara, não tá me faltando nada, minha vida tá bem melhor agora, tô numa pracinha aqui, entendeu? Minha vida tá bem melhor agora, até mesmo emocionalmente, entendeu? Eu me sinto mais pleno, me sinto melhor, cara. Mudou muito no material, tá? E é isso, pessoal, o que eu tenho a dizer aí, dá meu depoimento aí, minha... sobre a Quimbanda, sobre o Templo de Quimbanda, os Exus, Pombogiras, o Diabo, e é isso.